O Camilo deixou a barba crescer há sete anos. Já tinha visto algumas pessoas com barba, achei interessante e resolvi experimentar e gostei. Toda semana passa meia hora no salão para aparar e cuidar dos pelos. É um negócio que vira rotina, né? Eu venho uma vez por semana e no dia a dia a dedicação em casa. Lavar, usar shampoo, um balme, alguma coisa assim. Só uma vez ficou sem a barba. Eu tirei porque achei que a barba estava meio que quebradíssima, e se for tirar, mas não gostei. Normalmente a gente tem aqui uns relatos que quando a pessoa tira ele arrepende. Porque muda muito o rosto da pessoa, mexe até com a autoestima às vezes. Felipe, o barbeiro, ele próprio barbuto, acredita que barba é uma espécie de maquiagem do homem. Os pelos podem esconder pequenas imperfeições no rosto. Tem gente que tem o rosto mais cheio e você consegue com as linhas mais retas, disfarçar essas linhas mais cheias do rosto, né? Redondas e tudo mais. Então você acaba que corrige algumas imperfeições, você pode projetar um rosto curto, deixar ele mais longo, né? Existem inúmeras funções aí para a barba no quesito do visual, de mudar o visual, né? O Carlos confirma que funciona. Adotou a barba quando? Rapaz, depois que eu descobri que meu queixo era curto demais. Ah, então no seu caso foi para corrigir um problema. É, eu acho que a estética ajuda pra caramba. Barba foi, por muitos séculos, um símbolo de masculinidade. Figuras bíblicas e personagens históricos sempre aparecem com longas barbas. E a barba sumiu e reapareceu como moda agora. O Jonathan trabalha com alimentos e lamenta que não possa ter barba. A barba é acerrada, tem que tirar, tem que usar máscara, né? Principalmente em época de pandemia, mas a minha preferência seria com barba. E as mulheres, o que acham? A maioria combina com a barba, sem barba que, assim, são poucos que eu já vi que combina sem, sabe? Fica mais jovem e tal, mas a maioria com barba fica melhor. Durante as férias eu deixei as penugens crescerem. Não ficou lá essas coisas. Mas depois de muita dúvida se voltaria para o vídeo com ou sem eles, raspei. O especialista diz que eu fiz bobagem. Daria para eu apresentar o jornal daquele jeito? Ixi, tranquilamente. Você vai fazer uma manutenção aí mais regular para poder tirar as pontas que ficam maiores, né? Para ficar uma barba mais apresentável e tranquilamente dá para apresentar o jornal. Você viu que trabalhando na televisão eu nunca usei barba. Mas o cinegrafista aí do outro lado da câmera, o Douglas Felipe, usa barba há muitos anos. Vem cá, Douglas, vem contar como é que é. Ah, porque sem barba ficava muito cara de menino, né? Aí com barba fica mais cara de homem, né? E agora você virou homem? Continuou. Nunca... Já pensei em tirar, já tirei, mas fica muito ruim. Continua o cara de menino. E o Felipe dá uma boa notícia para os homens de cara lisa. Pouca barba tem remédio. Funciona, cara. Eu só, assim, posso falar que sou a prova viva, né? Porque eu não tinha barba e eu comecei, quando comecei na profissão, comecei a usar para ter barba, né? Até para me identificar com o público, né? Que faz barba e tudo mais. Então, é comprovado que funciona assim. Você tem que ter uma certa dedicação, né? Você tem que passar todo dia, manter certos cuidados com a barba, como hidratação, né? Dependendo do tamanho que você quer deixar ela. Por aí vai.